29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. É rapaziada, bora iniciar mais um videozinho e começar a dar o grau agora para o evento de Uberlândia, dia 4 e assim dia 6 de novembro. Se liga, olha os carrão, tudo desmanchado, o patinete estava fazendo entrega esses dias, fui descer uma rua ali, a pista principal estava fechada, porque eu estava fazendo um asfalto novo, eu tive que descer uma rua ali que era um decidão sim, depois o caminhão não voltou de ré de jeito nenhum, está carregado, ficou patinando e acabou com a frente, agarrou muito no chão, deu uma lixada muito grande por baixo, trincou bastante do para-choque. Eu, como eu sou chato com esse carro, mandei dar o grau aí, pensa num trenzão doido, capa do vídeo, tu é doido. E meu ex-menino não aguenta né, sentou lá dentro, não deixa eu andar nos caminhões mais não, aqui, eu sei essa no Ticara, com o Aliguinho, eu gostava aí no de lá, se joga. Será que gosta? Eita, os carros doidos, ele vai começar a modernar, hein? Eita, desgrama! Meu Deus! Ai galera, tá rolando as modernas aí. Tá rolando as modernas aí, tá pensando num trem aqui ó, pra nós ficarmos mais felizes. Se nós botar, se nós botar, se nós botar a Fiorina aqui no cantinho aqui, ia ser entre 13 de ponta aqui, pra nós ficarmos vendo ela. Tocar a roupa. Hã? Tocar a roupa. Então vamos. Tocar a roupa. Cara importante, ô naipa. Esses caras importantes. Eita bitola doida! As talabista, baby. Eita carrão doido Provavelmente esse vídeo aqui vai sair na terça E na quarta-feira Já é o resultado dela Então tem mais um dia Pra você garantir seu número E o link tá na descrição do vídeo Último dia pra garantir seu número Vai ser dia 26 do 10 Na quarta-feira Até as 7 horas da noite Depois não adianta O pessoal que vê o vídeo depois não adianta Tenta comprar Aí você tá ficou doido Último diazinho Vocês não tão entendendo a cor desse carro aqui pessoalmente não galera Porque pela câmera não dá pra ver Que ela é toda Moralizada Cheio de grita, tá vendo É doida pessoalmente Andei ressolar 4 pneus pra colocar aqui atrás Depois eu vou colocar 4 novo na dianteira Passar aqui os 4 pra cá E vender esses aqui Que tá ressolado já há um tempo Tá até bom Eu vou vender eles Vou colocar os pneus todos Que o dia que tá encarrada Eu gosto de botar correndo Pneu ressolado na tração Não dá certo não Cintra, você gostou da minha ideia Que você tá no telefone? Oi? Você gostou da minha ideia Que você tá no telefone? O que que você falou? Pedi pra colocar esse carro aqui Pra nós ficar vendo ela É ele Ele tem que ficar aqui né mano Não é a Fordinha não É ela É ela Ela é frontosa Olha o jeito que ela chega Hã? Como é que é a pisada do acelerador? Eita carrão doido É de frente Quer ver vim com ela de ré? Vai me ver de ré Hã? Vai me ver de ré Mesmo que eu vim aqui Não vai ter que danar com ele né Se é só o cac de ré né Hã? Se é colocar o cac de ré Não vai ter que danar com ele né Vai Não pode nunca Isso é mais Olha aí ó 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 Você tá parecendo um cachorro Na época da Da covid aí Faltando área Hã? Não mais essa Aí dá pra montar até um step nessa empresa Tive que tirar a caminhonete aqui galera Senão não ia passar o jacarela É ela não É feio É boca aberta É boca aberta Tá bom homem? Galera Mostra pra vocês Mostra pra vocês Agora Olha esses foguinhos galera Galera se liga na força desses foguinhos Você chega a pé dele Eles tem um dead led Prazer Agora mesmo eu mostro o foguinho pra vocês ali Lá do carga pesada Esse trem aqui vai ter que dar uma recuperadinha Melhor onde que a gente vai levar o caminhão lá no São Marcos Lá no sul Esse amigo Igor Os caminhão que ele faz lá Vocês não estão entendendo não O trem fica diferenciado Mostrei nos stories Não sei se eu mostrei aqui no canal também A hora que eu fui lá buscar o caminhão O menino tinha passado o fio aqui velho Eu tinha pregado os trens aqui E o fio ficou Porque o trem ficou rindo aqui né Aí eu arranquei Cortei o fio Aumentei o fio E tô colocando o fio escondido aqui atrás daqui Que vocês sabem que eu sou nojento Rapaz ali parece que vai me prestar uma carreta pra nós Esse prancha Vai engatar aqui e levar os carros tudo Ômega Chevette F250 Que é a próxima da ação E mais algum hein E o Jetta né O Jetta é isso mesmo Aí galera Tava filmando aqui atrás agora mesmo E o telefone tá travando a câmera Tem hora que eu vou te contar um negócio Tem que atualizar ele Aí Vou deixar o arroba aqui do carga pesada Ele manda pra todo o Brasil Na época ele tava mandando Mandou pro Mike Pinturas Coloquei no patinete Esse tipo de foguinho aqui Ele vem cá dentro aqui ó Mais dá pra ver aqui ó Tá vendo Se você já tiver O arco aqui Você veste ele lá dentro Pensa num foguinho top e forte galera Olha aí pra vocês aí Tanto que é forte Então vou deixar o arroba do carga pesada aí Nosso amigo Rafael Manda pra todo o Brasil Galera que curte os trem top aí Sabe que quando eu falo É porque é top mesmo Olha pra vocês aí Assim de perto você vê Eles não é de longe Você não vê não Olha o tanque que fica forte Aí Então pode comprar lá no carga pesada Que ele envia pra todo lugar do Brasil Já começa a seguir o Instagram deles aí Porque a galera vai curtir hein Os acessórios do homem De boca não E sempre fortalecendo aí Nosso amigo Rafael aí Nosso parceiro Colocou os foguinhos Tudo no patinete também Colocou uns farol de milho ali também Pra gente 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 Trocando adesivo Tem que dar outro tapa nela E de Uberlândia galera Ela não volta pra Patos mais De Uberlândia Ela já não vai voltar mais pra Patos Ela já vai despedir daqui Última semana dela aqui em Patos Ela já não vai voltar galera Galera que não tinha visto ainda Meu 113S Todo chassi de 124 de bolsão Deixa pra vocês ver Descargou na Capanema Fortaleceu Nós aí Agradecer Meu amigo Mais uma vez Capanema Ele já manda os kits prontos Galera que precisar aí De difusor Dom Piper Já manda prontinho Seu próprio carro Ele mandou pra mim Da Dodge Ram também Não instalei Porque eu comprei Outra caminhonete Esperando chegar Deu 103 lá E ter que dar uma lavada nele E pulir de novo Ficou 4 meses jogado Todo manchado de novo Quem nunca passa uma badinha Pra ver Aí Isso aí então Nossa amiguinha Arrumou o som do patinete Trocou as luz lá dentro Arrumou o som dele pra sonar Tava ruim Coloquei um convençor De 24 pra 12 agora Trocamos a lente Do painel aqui Nosso amigo Timote Acessórios Fortaleceu nós Na lente do painel E também Naquela tampa Do Max Clima aí Valeu aí Timote Acessórios Marca o arroba dele Pra nós também Andrei Timote Acessórios Sempre fortalecendo aí Nossa Truta também Vai lá no evento Eu sei que deu boa O dono do tempo Sabe mudar A nossa história Bora se jogar Ajeitar aqui Pra passar uma massinha No baú Com o de leva Espera aí Tudo Tudo acontece É isso aí Meu velho Porra ali Pra dentro Pegou Isso aí então Galera Vai-se embora Hoje E não esquece Que ela pode ser sua Só mais Até amanhã Eita velho Olha o barulho Desse carro Olha 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 É, não é nem escutou nada, vai dar a mão. Chava. Último dia, galera. Rapaziada, então é isso aí. E acompanha os vídeos. Que vai ser pesada. Vamos dar o grau no patinete mais uma vez. Pra estar aí no evento. E todo mundo é convidado. Independente de grupo, hein, galera. É um evento apenas pra unir os caminhoneiros. Não é só o nosso grupo, não. Alô, minha turma. Bora se jogar. Deixa seu like, curta e compartilha com os amigos aí. E lembrando que quem ganhar ela, pode vir buscar no evento do GFM com todas as despesas pagas, hein. Então bora se jogar. Boa sorte pra todo mundo aí que tá participando. Tamo junto.